Nosso bonde é pesadão Nosso bonde é pesadão Essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Rap, baile, top, que lá tá mandando pra estampela Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesado E a bala na timasteira Toca na pista, toca na favela Todo dia atividade e a vida não espera Elas na pista, elas na favela Se ele te deu o top, a gente não entendeu Rap, baile, top, que lá tá mandando pra estampela Toca na pista, toca na favela Toca na pista Welcome to the jungle, baby Welcome to the jungle, baby Toca na favela Toca na favela Nosso bonde é pesadão Essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Rap, baile, top, que lá tá mandando pra estampela Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesado E a bala na timasteira Toca na pista, toca na favela Todo dia atividade e a vida não espera Elas na pista, elas na favela Se ele te deu o top, a gente não entendeu Everybody, everybody, top, que lá tá mandando pra estampela Toca na pista, toca na favela Toca na pista, toca na favela Toca na pista E a bala na pista, toca na pista E a bala na pista, toca na pista E a bala na pista Ou oi 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 Or a bola na pista, chartula Lambla na pista E a bala na pista Of verdade, uma pista Toca na 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 pista